Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com as nossas aulinhas de eletrônica digital e a gente vai estar vendo agora memórias Let, no caso aqui vai ser a Let RS, porque é SET e RESET uma das entradas vai ser para resetar e a outra para setar, guardar um dado aí ela tem duas saídas, saída Q e Q barra, que é o Q invertido, na verdade tudo que tiver aqui vai aparecer invertido aqui se aqui tiver 1 aqui vai ser 0, se aqui tiver 0 aqui vai ser 1 a Let nesse caso aqui ela é composta de 4 portas lógicas, 2 ORs e 2 NOTs a gente sabe que a OR é um somador, ela vai pegar o que tiver aqui, mas aqui vai somar e vai estar na saída sempre que eu tiver 1 vai sair 1 aqui, se eu tiver 1 nas duas portas vai continuar saindo 1 aqui a inversora vai inverter e etc. Bom, inicialmente a gente vai ter um 0 na entrada da OR e aqui a gente não vai ter nada, não vai ter nada, isso quer dizer que ela vai estar com um estado inconstante aqui fora que não vai ter nada, então a NOT não vai poder inverter e ela vai ficar em um estado de aguarde a mesma coisa para o lado de cima, que é o mesmo circuito invertido, vai entrar um 0 aqui, aqui não vai ter nada ela vai ficar em um estado inconstante aí, vamos ver como ela funciona ali bom, joinha, ela é cinza, não tem nada, inverteu nada, então nossas saídas estão imbecis é claro que quando eu setar um bit aqui, né, guardar um bit, ela já vai passar para 1 aqui e aquela linha sempre vai estar invertida, o que tiver aqui, aqui vai ser o contrário então ela viu o número 1, mandou o 1 para a saída, a NOT inverteu esse 1, passou para 0, né, vai ficar 0 o 0 entrou na nossa OR, ele tinha um 0 com mais um 0, vai sair 0 do outro lado inverteu, virou 1 e aqui entra 1 na nossa porta OR, continua saindo 1, né ela tanto faz 1 aqui, ou 1 ali, ou os dois 1, vai sempre ter 1 ali do outro lado então joinha, é assim que ela guardou aqui os nossos dados se eu continuar setando aqui, não vai mudar nada, porque a OR já está recebendo 1 então ela guardou um dado ali para a gente agora se eu pressionar o reset, o que vai acontecer? ela vai resetar aqui a nossa saída, a nossa saída que era 1, vai passar a ser 0 vai ficar limpa, né por consequência, o que barra, ele vai ter o oposto do que tem lá jóia, jóia bom, agora se eu resetar, continuar resetando, não vai acontecer nada e agora se eu colocar mais um bit ele vai guardar o bit para a gente não importa agora se eu tiver um 0 o bit está ali guardado essa é a nossa memória de um bit né, quando eu resetar o que vai acontecer no reset? ele vai receber 1 o OR a gente sabe que vai ter 1 aqui fora o NOT vai inverter para 0 a nossa saída vai ser resetada ele vai vir aqui aqui só tem 1, né vai passar a ser 0 vai inverter para 1 e aqui a gente vai ter o número 1 esse 1 vai entrar aqui na porta da nossa OR que vai ter dois 1s e vai ficar preso ali, né vai ficar resetado é isso aí, ó pegou o 0 aqui pegou o 1 aqui e os dois 1s se mantevem agora não importa se eu resetar ele vai continuar com o bit a gente pode observar que eu não coloquei 1 nos duas portas porque essa é uma opção que não pode existir na letRS porque a gente não pode setar e resetar ao mesmo tempo isso aqui não deve acontecer, né então as únicas possibilidades que a gente vai ter aqui vai ser de 1 em cada porta ou seta ou reseta ok agora vamos ver a tabela verdade, né então aqui que eu estou dizendo 0, 0 é 7, 0 reset, 0 a gente vai ter o que já tinha mesmo nas portas ou seja, não vai ter nada no momento que eu setar para 1 eu vou ter 1 na saída Q 0 na saída Q invertida, né então eu setei para 1 o nosso 7 eu tenho 1 na saída Q e 0 na Q invertida no momento em que eu reseto né eu vou ter 1 no reset 0 no 7 1 no reset 0 no 7 eu vou ter 0 no meu Q aqui e vou ter 1 no Q barra Q linha já é joia aqui é constante isso aqui não vai valer né coloquei até uns X ali e é assim que funciona a nossa LED RS mais para frente a gente vai estar passando outros tipos de LEDs espero que o pessoal tenha gostado e até a próxima aí galera valeu tchau